O Beco ganhou muita cor. Uma ação dessas enche o coração, a gente fica alegre, é realmente, realmente mágico participar. E também uma dose de solidariedade que veio das mãos de dezenas de voluntários, como a Gabriela, que durante o fim de semana ajudou a revitalizar o espaço. Eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito de ficar pintando aqui, e a gente faz tipo a tarde toda aqui, e é muito legal, porque tem todas as pessoas que são super queridas, sempre acabam conhecendo alguém, e tem mais toda a ação e a ideia que é super incrível. Colocando a mão na massa, tem que ser, né? Desde cedo, aprender ali, ó, e tá colaborando hoje. Já é o segundo muro que ela pinta, já pintou um ali e tá vindo pra cá agora. O Beco Santo Guerra fica aqui na zona norte da capital. O local estava muito degradado, era bastante frequentado por usuários de drogas, e não tinha uma utilidade pública. Foi aí que um grupo de arquitetas gaúchas entrou em cena e deu mais vida a este local. Esse lugar aqui se chama Beco Santo Guerra, mas está provisoriamente apelidado como Beco do Medo, né? Tava oferecendo risco pra população, que era assaltada aqui na frente, não tinha esse asfalto, tinha morador, tinha descarte de lixo, então uma área oferecendo risco pra cidade. No momento que a gente vem aqui, se apropria, pinta, colore, né? Traz os voluntários, conecta com a comunidade, a gente abre isso pra uso de todos e presenteia também, né? A cidade de Porto Alegre e permite justamente isso, né? Essa conexão da população com os espaços públicos. Essa turma já planeja realizar futuros eventos no Beco. A ideia é ocupar esse espaço com essas atividades planejadas, vamos dizer assim, né? Um cinema pra comunidade, uma feira orgânica, uma feirinha de artesanato, trazer a comunidade pra participar, oferecer produtos, né? Fazer eventualmente uma festa dia das crianças, enfim, trazer food trucks. Um festival. Um festival aqui no quarto distrito, né? Convidar aqui as cervejarias, tem tantas aqui, enfim. Então utilizar esse espaço é dar uso pra ele mesmo, né? E convidar as pessoas pra virem pra esses usos específicos. O Beco foi adotado por parceiros numa iniciativa público-privada. O local vai ter acesso controlado por portão, que será fechado à noite. Acaba que deixa um legado teu aqui também pra cidade, né? De certa forma, passa depois aí no futuro, ó, essa parede aí, eu que pintei. É, é bem legal pensar assim. E que vai ter alguém que vai passar aqui e vai pensar, nossa, que incrível, e tipo, nossa, que trabalho bonito, e pensar que a gente fez parte disso.